MÚSICA Erivelton, camisa número 9, quando o meu relógio marcava 13 minutos no primeiro tempo, depois de uma jogada fantástica do camisa 10, Matheus, Erivelton não falha, Erivelton chacoalha, golaço Pênalti aos 13 minutos do segundo tempo aqui no estádio da Serrinha, o torcedor do Goiás, com o coração batendo forte, todo mundo de pé aqui no estádio da Serrinha, para empatar o jogo, para reagir, atenção Felipe, para chacoalhar, partiu para a bola, perna direita, paradinha e chacoalhou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Felipe desceu na ponta direita Passou o Wellington Monteiro Recebeu na área e cruzou Rafael Moura cutucou e chacoalhou Gol 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 Grita galera bonita É verde, é verde É verde, é do Goiás Rafael Moura O primeiro gol dele com a camisa do Verdão Rafael Moura que mais O gol dele faz a França Chega o time de Goiás com Felipe Entrada da cruz, opintou Amaral, chacoalhou Gol 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 Grita galera bonita É verde É verde É uma loucura essa figura Amaral Verdão é show, Verdão é gol Amaral não falha Amaral chacoalha o coração do Juninho Bill Ture Ture Gontro Ture Ture Legenda por Sônia Ruberti